Música Entre os dias 1º e 7 de setembro, os brasileiros serão submetidos a um plebiscito sobre reforma política. Em uma cédula de papel, os eleitores vão responder a seguinte pergunta. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? No estado, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, Sinteac, ficou responsável pelo comitê local. Todo cidadão que já tem seu título de eleitor, ele vai poder votar. Inclusive nossos jovens que retiraram o título de eleitor recente. Ele é um processo transparente, onde vai ter lá a ata de abertura da urna, a lista onde cada votante vai assinar com o seu documento de identificação. As urnas serão distribuídas nas escolas dos 22 municípios. Além disso, o Sinteac vai mobilizar pessoas em locais de grande circulação, como o terminal urbano. Com uma aprovação do plebiscito, várias regras do sistema eleitoral serão aperfeiçoadas. Entre elas, financiamento de campanha e outras mudanças que podem tornar o processo ainda mais igualitário entre os candidatos. Um trabalhador poder concorrer a uma eleição e pede igualdade com um empresário, por exemplo. É o financiamento público das campanhas, onde ele não vai usar os seus milhões para comprar o voto.